Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos conhecer os santos que vão do dia 26 de setembro ao dia 30 de setembro. Você percebeu que é uma semana mais curtinha. Por quê? Por quê? Porque esse é o último episódio do quadro Os Santos da Semana. Que começou em outubro do ano passado e termina agora dia 30 de setembro. Se você quiser revisitar Os Santos, basta ir lá na playlist Os Santos da Semana. E você vai poder assistir todos eles, todos os santos que nós falamos o ano todo. Então nós encerramos agora com esse número 53 dos Santos da Semana. Ah, mas você pode dizer assim, um ano tem 52 semanas? Por que que deu 53 programas? Porque você pode verificar lá também que o primeiro também foi diferente, né Carol? Também foi mais curtinho pra dar ali o comecinho do mês de outubro. Aí ficou de outubro a outubro, ok? E hoje, domingo, dia 26 de setembro, comemoramos Santos, Cipriano e Justina. Cipriano foi levado à cidade de Tiro, onde sofre atrozmente. Também Justina, acusada de cristã, foi apresentada ao governador da Fenícia, que a submete à flagelação crudelíssima. As relíquias dos dois mártires foram trasladadas para Roma, onde Rufina, cristã fervorosa da família dos Cláudios, erigiu uma igreja sob a invocação de Cipriano e Justina. Hoje, os corpos destes dois grandes mártires descansam na igreja de São João de Latrão, em Roma. E amanhã, dia 27, comemoraremos Santos, Cosme e Damião. São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram gêmeos, filhos de família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou-lhes a fé cristã. E ensinou-lhes de tal forma que Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. E na terça-feira, dia 28 de setembro, vamos comemorar São Wenceslau. Sua história se entrelaça com a vida e fé da família real. Ele nasceu no ano de 907. O seu pai, Wenceslau, era duque da Boênia. Logo que assumiu o trono, tratou de construir igrejas, mandou regressar os sacerdotes exilados, abriu as fronteiras aos missionários da Suábia e da Baviera. Wenceslau governou com tanta justiça e brandura que com pouco tempo conquistou o coração do povo que o amava. E por ele era concretamente amado. Protetor dos pobres, dos doentes, dos encarceirados, dos órfãos e viúvas. E no dia 29, comemoraremos São Miguel Arcanjo. O nome Miguel vem da língua hebraica. É um nome em forma de uma pergunta. Quem como Deus? É na verdade uma pergunta-afirmação, pois ninguém é como Deus. São Miguel é considerado o guardião celeste, o príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. Ele é também o defensor e protetor do povo de Deus e padroeiro da Igreja Católica. E no dia 30 de setembro, nós vamos comemorar o dia de São Jerônimo. Ele que nasceu na Dalmácia no ano de 340 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo uma frase célebre. Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Carol, então qual é o santo que nós escolhemos nesse último programa para falar um pouquinho mais sobre ele? São Jerônimo. São Jerônimo foi um homem de grande cultura. Era doutor nas Sagradas Escrituras. Teólogo, escritor, filósofo, historiador. Foi ele quem traduziu a Bíblia pela primeira vez do hebraico e grego para o latim, a língua falada pelo povo. Sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. São Jerônimo nasceu na Dalmácia, hoje Croácia, no ano de 340. Sua família era rica, culta e de raiz cristã. Ele era filho único e herdou uma pequena fortuna de seus pais. Após a morte deles, Jerônimo foi morar em Roma. Lá estudou retórica, que é a arte de falar bem, a oratória, com os melhores mestres da época. Com isso, adquiriu mais cultura ainda. Apesar de vir de uma família cristã, São Jerônimo ainda não tinha sido batizado. Só aos 25 anos, ele tomou uma decisão madura e pediu o batismo. Então, foi batizado pelo Papa Libério. Depois disso, em oração, sentiu o chamado para a vida monástica. Mas não simplesmente vida monástica. Seu chamado era para a vida monástica dedicada à oração e ao recolhimento e ao estudo. Então, ele descobriu monges que viviam na Gália, atual França, e foi morar com eles. Lá, Jerônimo formou uma comunidade com seus amigos e discípulos. Esses dedicavam-se ao estudo da Bíblia e das obras de teologia. São Jerônimo tinha um temperamento forte e radical. Por isso, foi procurar o deserto. No deserto, entrava num ritmo de orações e jejuns tão rigorosos que quase chegou a falecer. Tempos depois de se fortalecer no deserto, ele foi para Constantinopla, segunda capital do Império Romano. Lá, encontrou-se com São Gregório. Este lhe mostrou o caminho do amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da Palavra de Deus para transmitir o cristianismo em sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possível. Por causa desse objetivo, e usando sua grande aptidão para aprender línguas, estudou hebraico e grego. Seu objetivo era compreender as escrituras nas suas línguas originais para transmitir o ensinamento seguro aos fiéis. A fama da cultura e sabedoria de São Jerônimo se espalhou e chegou até Roma. Por isso, o Papa Damaso o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que ao mesmo tempo o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer este trabalho. Ele se tornou, então, o secretário do Papa. Por causa disso, é que temos hoje a Bíblia, traduzida para o português e para vários outros idiomas. Essas traduções vieram da tradução popular de São Jerônimo. Este trabalho de São Jerônimo durou muitos anos, pois ele procurava em cada versículo a tradução mais fiel possível para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da palavra de Deus. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da igreja aprovada no concílio de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Terminado esse imenso trabalho, São Jerônimo foi morar em Belém, a terra onde Jesus nasceu. Lá, viveu como monge, num mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos de estudo e tradução da Bíblia. São Jerônimo morreu com quase 80 anos no dia 30 de setembro do ano 420. Ele é o padroeiro dos estudos bíblicos, dos estudiosos da Bíblia. O dia da Bíblia foi colocado no dia de sua morte. Ele escreveu, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as escrituras sagradas é ignorar a Cristo. São Jerônimo é representado sempre escrevendo, com muitos livros à sua volta. Esta imagem, claro, faz referência ao inestimável trabalho de tradução da Bíblia que ele fez. Além disso, veste roupas de um monge, em referência aos seus últimos anos, no mosteiro de Belém. São Jerônimo é também retratado numa caverna com os leões do deserto, sempre muito magro, com roupas rasgadas e uma caveira em sua mão. A devoção a ele chegou ao Brasil com os colonizadores. No Rio Grande do Sul, há uma cidade com o seu nome. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes dar a vossa igreja, vosso confessor São Jerônimo, o doutor Máximo na exposição das Sagradas Escrituras, vos suplicamos, concedê-nos, pelo sufrágio de seus méritos, forçamos, com o auxílio de vossa graça, praticar o que ele ensinou por palavras e por obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Aí amanhã é segunda-feira, dia de vlog, aqui no canal ao meio-dia. Não perca! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto